Ainda bem que a rede de caçada não levou meu sapato, porque ela tem fama de ladrona, viu? Ainda bem, hoje tá fazendo sal, né? Até esses meninos vêm pro pé de amiz, né? O que que tu falou aí, sua bruxa? Mulher, tu fica calado, que eles vão dizer pra dona Francisca lá e vim aqui dar umas cabadas em ti, viu? Deixa eles falarem que eu lá tenho medo daquela cabra velha! Pois é, a gente vai falar mesmo aí, vamos ver se você não tem medo. Vai, caraoi, véi, vai! Tu me chamou de quê? De caraoi! O menino vai desabaitolado, caraoi, com olho verde, isso é um desperdício da natureza! Mulher, tu para com isso! Vamos, Ju, vamos contar tudo pra ti, vamos embora! Ah, um bom de fofoqueiro! Ô, mãe! O que é, menino? Tu já vem chorando, hein? A filomena me chamou de caraoi! E não mentiu, né? E ela disse que não tem medo da senhora! É, tia, se eu fosse a senhora, eu ia lá e dar rançurra nela, porque hoje ela tá querendo! Ela disse que nós dois fés de amiz, Ju! Menino, você é uma despeitada, ela sempre teve raiva de nós aqui em casa! E por que que ela tem tanta raiva da gente, hein, tia? Por quê? Isso é coisa do passado, entendeu? O Zé era casado com ela e depois de um tempo ele veio morar aqui em casa! O Tio Zé era casado com a dona Filomena! Mãe, conta essa história pra gente! Isso foi há muito tempo atrás! Você nem era nascida e nem a jaguaribara! Ei! Só pra avisar, tem que pagar o rapaz do galo, né, meu irmão? Galego, de novo? Não é uma vida aí pra tu várias vezes? Pra tu parar de gastar dinheiro com o galo aí, rapaz, se é agente, não pode comprar, tu não devia comprar! Ora, mas rapaz, eu casar contigo pra quê? Deve ser pra me fazer de escravo, né? Eu não posso viver uma vida que eu não nasci pra viver! Pois eu acho que tu devia trabalhar pra me ajudar a pagar essas contas aí, viu? Trabalhar! Ó, uma mulher de classe como eu, trabalhar, assim, viu? Não, mas pois a Francisquinha trabalha, viu? Sempre ela passa aí, eu vi! Aquela lascada? Aquela lascada tem que trabalhar mesmo! Porque ninguém vai querer ela! Ninguém! Pelo menos ela trabalha, viu? E é o que eu vou fazer agora também, sabe por quê? Porque senão tu não vai pagar esse teu galego aí, viu? Ai, fora de reclutão! Oi, Francisquinha, bom dia! Bom dia, seu Zé! Cadê a sua esposa? Tá em casa, ô mulher preguiçosa, viu? É, ela não gosta de atrapalhar muito não, né? Rapaz, eu acho que não! E ó, eu vou dizer uma coisa, eu tô pra me separar dela! Porque nem se quer comida pra mim comer, ela não faz! É, aí fica difícil, né? Se o senhor um dia precisar almoçar, o senhor pode pegar lá em casa, viu? Tá, tá! Sem problema! Obrigado, viu? Tchau! Tchau! Ai, eu amei essa televisão nova pra me assistir em Pantanal! Tudo! O que é isso, mulher? Que televisão é essa daí? Ai, eu comprei da minha amiga, passa a lei dez vezes! Comprou pra quem pagar, rapaz? Pro meu maridinho que trabalha! Eu mesmo não, viu? Você fica arrumando essas contas aí pra me pagar? Meu filho, deixa de besteira! Isso só foi duzentos cruzeiros! Podia ser dez cruzeiros, rapaz! Você tinha que ter me falado, rapaz! Ai, tinha que ter me falado! Pai, eu vou falar agora! Tá aqui o papo da água, que você paga agora pra ir logo, vá! Mais conta! Mais conta pra me pagar? Rapaz, eu não aguento tudo! Eu só vivo pagando conta nessa porra dessa casa aqui! Eu não tenho um lezeiro, rapaz! E ó, com essa televisão aqui, ó! A conta de luz, ó! Vai aumentar, viu? Vai ficar mais cara! Deixa de conversa, sai daqui que eu vou assistir meu porto anel agora! Diabo do meu abuso! Ei, vai pra onde? Tô indo embora! Indo embora? Tu acha mesmo que alguém vai te querer, criatura? Rapaz, se tu quis, alguém deve querer, né? Pensa a respeito, sonho com as mãos desse, tu acha mesmo que alguém vai te querer? Sonho com asma, é? Pois quando você é a merda da parcela dessa tua televisão, tu vai pagar com teu dinheiro, viu? Passa! Vai embora pra rua agora, porque ninguém erra de querer! Passa! Passa! Duvida, criança. De segunda a sexta, três da tarde. E no sábado... É o Zé. Oi, Francisquinha. Posso ser que você me ofereceu só um almoço, mas será que dá pra dar uma dormidazinha também? Mulher, é verdade que o Zé foi embora? Foi sim, mulher. Eu mandei ele embora. Inclusive, daqui a pouco ele deve estar voltando que nem um cachorro em Traspento. Sabe por que eu me assino? É desse jeito. Mulher, eu acho que ele não volta não, viu? Porque ele tá morando com a dona Francisquinha. Como é que é? Tá lá no maior chamego com ela. Meu Deus! Eu vou esperar ainda que eu vou lá agora dessa pocilga. Bora lá, bora lá, bora lá! Vai aqui que lhe dá! Vai aqui! Ei! Abra aqui essa pocilga! Abra! Mulher! Mulher, o que é que tu quer fazendo confusão aqui na minha porta? Chame aí meu marido! Seu marido não! Eu não sou mais seu marido, viu? Porque você só sabe arrumar a conta pra me pagar. Eu vou ficar aqui com a Francisquinha. Francisquinha? Tu tá sem camisa? Que intimidade é essa com essa cobra? Olha, mulher, eu sabia que tu tinha inveja de mim. Mas a ponto de seduzir o meu maridinho? Mulher, eu lá tenho inveja de pobre. E eu não seduzi ninguém, não. Foi seu marido que veio atrás de mim. Eu não tenho culpa se você não segurou o seu macho. Mas fique aí! Eu vou ficar aqui, viu? Pois fique! O fim de vocês vai ser triste. Triste, viu? Bora, sempre. Parte pra vir. E desde esse dia que nunca mais ela deixou a gente aqui em paz. Tudo que ela pode fazer pra prejudicar aqui em casa, ela faz. Já trouxe peixe podre pra todo mundo passar mal. Ela já sequestrou até o Juninho. Me sequestrou! Vai, tia. Como foi isso? Conta. Faz tempo. Se eu não me engano, foi no dia do batizado do Juninho. Eu deixei a Jaguaribara olhando ele na rede. E aí... Oh, meu Deus. Chore não, meu amor. Toma aqui o biquinho do neném, o bubu, ó. Jaguaribara! Que foi? Que foi não, senhora. Bora. Vem pra cá. Fique aqui com seu irmão. Olhe ele enquanto eu vou tirar ali a roupa da cerca. Balancei a rede. Ainda tem que cuidar desse menino, velho. Ainda vou pra Europa. E aí, menina. Cadê tua mãe? Tá estendendo do sofá no varal. É, pode me der. Me der aqui, me der. Por mim, pode pegar. A ver, menina. É, cara. Oi, né? Ai, ai. O meu salto é quente. Cadê o teu irmão, Jaguaribara? Cadê o Júnior? A mulher pelo menos levou. E tu deixou? Eu não mantei pra olhar o teu irmão, Jaguaribara? A senhora pedi pra eu olhar. Olhei. Ai, meu Deus. Toma, neném esfomeado, que vive passando necessidade. O que é que tu tá fazendo com o meu filho, hein, bicha vagabunda? Olha, mulher. Eu só tô dando um mingauzinho. Toma, esse menino aí parece até que tem cacara hoje. Não fala nada não, Francisquinha. Vamos chamar logo é a polícia, viu? Vai chamar a polícia que eu vou denunciar vocês dois por magistrados. Essa criança é besta de fome. Bicha vagabunda, eu não vou chamar a polícia pra tu, não. Eu vou te dar uma pizza com esse menino aqui. Vem pra cima de mim, moça. E foi assim que ela levou a primeira de muitas surras que eu dei nela. Ah, agora eu entendi. Ainda bem que a senhora me salvou, não foi, mamãe? Ei, Júnior, vamos comprar salgado, vamos. Que essas histórias me deixam, eu fui com fome. Vai, vai, meu filho. Tu vai naquele salão, vai fuleiragem, tá aí do jeito que dá. Cadê? Cadê que a quebra velha veio tomar partido? Cadê? Ela não vem mesmo, não, sua corna. Ela é corna, sim. Por isso que você tem raiva dela, sua corna. Ela é corna, 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 sua corna. Olha, mulher, já foram falar do teu passado, viu? Eu não tenho vergonha do meu passado. Quem tem que ter vergonha de passado é ela que rouba o marido dos outros. Coisa de gente baixa. O fim deles é triste. O tempo eu tenho que vir aqui, mas é que... E que eles voaram-se. Jesus, meu Deus, eu morro de mim em casa Deus, Deus, quem será a minha forma mais de rio? Se esse por um sequestro, o Senhor foi embora e me deixou, eu sei Vamos embora Essa aí tá ficando, é doida Vou esperar ele voltar, afinal, tudo que vai, volta Erros errados de gravação Ih, cadê que a quebra velha veio tomar partido, cadê? E ela disse que a senhora não, ela disse que não temer da senhora Não, mentira, vai pra aqui, vai pra aqui, minha praia E ela disse que ela, e ela disse, porra, já vai? E aí, só pra avisar, meu irmão, a senhora não saiu Pois eu acho que você devia trabalhar pra me ajudar a pagar esses contrinhos, viu? O quê? Trabalhar? Uma mulher de classe como eu, ela vai trabalhar? Peraí, o que é café, macho, vocês não botam, café é verdadeiro, né? Ai, eu amei Ai, minha novela vai ter tudo a rumbi Mas, que, que televisão é essa daí, mulher? Eu comprei da minha amiga Comprou pra quem pagar? Deixa eu terminar meu texto, tchau Ai, meu Deus, eu amei Não assiste meu Pantanal Não Ai Mas, que televisão é essa daí? Ai, eu... Ai, eu amei Basta o Pantanal, agora todo dia Ai Mas, que, que televisão é essa, mulher? Ai, eu comprei da minha amiga Pessoal que já tinha Ai Ai �